E completando a nossa rodada astrológica, eu cheguei no último signo. Você aí perdeu os outros signos anteriores? Então procura a minha playlist, porque eu gravei todos os signos com dicas incríveis de sexo e sedução pra você. E amiga, você aí se apaixonou por um pisciano? Se prepare para viver, não um relacionamento, mas uma viagem. O universo, o ritmo, a natureza. Amiga linda, o pisciano, ele não vive aqui nesse planeta. O pisciano tem uma mente voltada para dentro do mundo dele. Você quer seduzir e quer conquistar? Entra dentro da viagem dele. Porque daí, amiga linda, você vai conseguir se conectar a ele. Amiga, o pisciano, ele é muito escapista. Então, às vezes, você vai estar conversando com ele e a mente dele já deu uma volta e foi lá na China, amiga linda. Mergulhou longe. Então você não pode ter assuntos que sejam desinteressantes. Porque, amiga linda, se você ver que o pisciano está muito quietinho, só fazendo o sinal assim com a cabeça, saiba que ele não está mais prestando atenção. É somente o seu corpo que está ali. Então você tem que buscar saber quais são os assuntos que envolvem ele para que você consiga fazer trocas com ele. Se o pisciano estiver fazendo bate e volta de comunicação com você, significa que você está no caminho certo e que você está conseguindo interagir com ele. É muito difícil você tirar o pisciano do mundo dele. Então o que você faz é você entrar lá para dentro com ele. Saiba de uma coisa muito importante. O pisciano gosta de cama. À noite, tainha, vinho e muito sexo. O pisciano gosta de sexo. O pisciano gosta de sexo com envolvimento. Sabe quando você precisa ter uma história junto com o sexo para que aquilo fique legal? Esse é o pisciano. Saiba que são os perfeitos amantes do zodíaco. Mas você vai ter sim que abraçar todo um outro lado, chamado a grande viagem. Porque o pisciano, muitas vezes, ele não vai ser concreto. Muitas vezes ele vai falar e parece que você não consegue entender. Porque o pisciano cria uma realidade à parte. Muitas vezes ele vai gostar de álcool, ele vai gostar de drogas, ele vai gostar de qualquer coisa que tire ele do senso da realidade e que leve ele para o transe. Então, se você, por exemplo, for para a cama com o pisciano, arrisque, amiga linda, coisas diferentes. Como, por exemplo, sexo tântrico, como, por exemplo, massagem tântrica, como massagem tailandesa. Coisas que demorem mais tempo. Coisas que tenham essa conexão mais profunda também. Os piscianos são extremamente emotivos, extremamente sensitivos e extremamente românticos. E eles precisam, amiga linda, que seja criado esse laço junto com eles. Se você aí, de repente, gosta muito de festa, onde tem muitas e muitas e muitas pessoas. Saiba, amiga linda, que o pisciano não vai se sentir tão bem. E que vai preferir fazer programas a dois. Sim, por quê? Porque eles estão reclusos dentro deles, aonde eles trazem poucas pessoas para dentro desse universo paralelo que eles constroem. Então, amiga linda, você aí aprenda e tenha profundidade nas suas conversas. Porque esse pisciano vai gostar de entrar dentro de um mundo desconhecido, que é o universo também que existe dentro de você. Ou seja, são sempre conversas mais profundas que você terá com ele. Não converse sobre futilidade. Porque o pisciano vai escapar de você como um raio. Não roubei ninguém não, pelo amor. Agora vai secar, fugiu. E prepare-se para fazer coisas muito diferentes. Porque a criatividade sexual deste pisciano não tem limites. E você precisa embarcar junto. E se você aí quer conquistar e seduzir um homem que você sabe que não pertence a esse planeta. E que você tem dificuldade de entender aquele universo muito rico e complexo. Porque os piscianos são altamente complexos e profundos. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa clicar no link ou no botão que existe aqui próximo a esse vídeo. E ler uma matéria incrível que eu escrevi para você. Te ensinando, amiga linda, de que forma você vai conseguir conquistar uma pessoa assim, complexa e profunda. E alemão esta mesma coisa. E termine uma matéria incrível que eu tenha com isso.